biologia de bolso apresenta coloração de grão por essa técnica um esfregaço de células procarióticas fixadas pelo calor recebe o corante de cristal violeta e depois o lugol a base de iodo a seguir adiciona-se álcool e depois um corante a safranina nas bactérias gram-positivas a retenção de violeta e iodo se deve à parede celular formada por uma espessa camada de peptídeo glicano nas bactérias gram-negativas há uma camada muito fina de peptídeo glicano há uma camada mais externa de composição lipoproteica é essa camada lipoproteica que foi descolorida pelo álcool e corada de rosa pela safranina a coloração de grã é quase sempre o primeiro passo para a caracterização de amostra de bactérias viu só esse conteúdo cabe no bolso aqui você aprende biologia em 90 segundos